Ele nos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus, a evangelista Simão. Amados irmãos, vamos ter muito cuidado, amados irmãos, o tipo de roupa que você compra. Porque muitas pessoas, amados irmãos, têm comprado o tipo de roupas e não têm apresentado a Deus. Porque o diabo tem trabalhado de tal maneira sobre a face da terra. Amados irmãos, eu usei uma jaqueta jeans e gravei um vídeo que esta jaqueta jeans foi até mesmo o irmão que me deu de presente esta jaqueta jeans. Mas ali eu apresentei ao santo nome de Deus. Aquela jaqueta jeans foi apresentada a Jesus, eu orei a Deus. E muitas coisas, amados irmãos, que nós compramos, não são todas as coisas. Mas tem roupas, certos tipos de roupas que nós compramos, nós temos que olhar até mesmo o detalhe. Amados irmãos, para ver que não tem algum desenho satânico. E quantos que hoje em dia vai comprar uma roupa, não olha aquele detalhe, não olha os tipos de desenho. Se tem algum desenho satânico. Ou até mesmo pessoas que compram roupas e até mesmo não apresentam a Deus. Até mesmo móveis que compramos para nossa casa. Porque muitas vezes, aquela pessoa que vende aquele móvel, aquela pessoa que vende aquelas roupas, não é um servo de Deus. Ou muitas vezes, amados irmãos, esta pessoa se encontra na escuridão e tem apresentado estas roupas a Satanás. Então, muitas coisas, amados irmãos, que nós utilizamos, nós temos que apresentar ao Santo Nome de Deus. Aqueles tipos de roupas jeans, aquelas calças jeans, amados irmãos, jaqueta jeans, que toda rasgada. Que muitos dizem que está na moda, que até mesmo crente, que tem usado estas roupas jeans todas rasgadas. E Deus me falava, um demônio terrível, que tem atuado, amados irmãos. Na mente de pessoa que fez, que fez, amados irmãos, esta roupa jeans, daquele tipo, daquela moda toda rasgada. Que até mesmo pastores têm usado. Que dizem que serve a Deus, até mesmo pastores, que não fica bem para um pastor usar aquele tipo de roupa. E Deus, amados irmãos, nós temos que ter sabedoria de Deus. O que entra dentro da nossa casa, nós temos que apresentar a Deus. Ou a roupa jeans, ou a roupa que você compra. Porque, amados irmãos, aquele fabricante, aquela pessoa que vende aquele produto, aquela roupa, aquela pessoa pode estar distante de Deus. Aquela pessoa pode estar nas trevas. E aquilo que é oferecido a Satanás, amados irmãos, pode prejudicar a sua vida, a sua casa. Porque através daquela roupa que é consagrada a Satanás, o diabo pode ficar escondido dentro da tua casa. Pode estar lá atuando dentro da tua casa, por causa daquele produto, por causa daquela roupa que é consagrada a Satanás. Amados irmãos, e vamos ter muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas vão comprar algum tipo de roupa e chegam lá e não olham nenhum detalhe da roupa, amados irmãos. Aqueles tipos de saia jeans também, aquelas saias rachadas, aquelas saias rasgadas. Porque um demônio terrível chamado Maria Mulamba, amados irmãos, que tem atuado, amados irmãos, nestas roupas rasgadas que estas pessoas têm usado. Muitas vezes têm usado o inocente, mas Satanás está por destraza. Eu não tenho muita roupa jeans não, só tenho uma jaqueta jeans, que esta jaqueta jeans foi até mesmo eu ganhei com a irmã, me deu esta jaqueta jeans. Mas eu apresentei a Deus, e não é, amados irmãos, não é todos os jeans que são consagrados a Satanás. Mas tem alguns jeans, amados irmãos, que são consagrados. Aqueles jeans que são todos rasgados, aquele tipo de jeans rasgado, aquelas modas, saias também, rasgadas, amados irmãos. Aquilo é consagrado a Satanás. E muitas vezes nós temos que ter muito cuidado o que nós consumimos, até mesmo alimentos. Porque aquela pessoa que fornece aquele alimento, pode estar distante de Deus, está consagrando a Satanás. Está oferecendo a Satanás aquele produto, e você é enganado, amados irmãos. E vai lá, compra aquele produto, consome aquele produto. Às vezes a pessoa sente mal, e a pessoa não sabe. Às vezes vem enfermidade sobre a vida da pessoa, e a pessoa não sabe, amados irmãos, que aquele produto, que aquele produto, que a pessoa está consumindo, é consagrado a Satanás. Vamos ter muito cuidado, vamos apresentar a Deus, porque o diabo tem atuado de tal maneira, amados irmãos, na terra. Porque muitos estão distante de Deus, muitos se encontram nas trevas, amados irmãos. Muitos preferem, amados irmãos, é consagrar algo a Satanás, do que é entregar nas mãos de Deus, consagrar, orar, e pedir a Deus que consagra, aquele produto. Porque muitos, é, preferem estar nas trevas. E nós, como cristãos, temos que ter muito cuidado, o que nós colocamos, dentro da nossa casa. Até mesmo, móveis, até mesmo, um colchão, amados irmãos. que fabricam o dono, amados irmãos, pode estar distante de Deus, está nas trevas, oferecendo, aquele produto a Satanás, para ter uma vida de sucesso, para ter boas vidas. e Satanás, e Satanás tem enganado a muitos. Estas pessoas, que ficam oferecendo, roupas, produtos, é a Satanás, amados irmãos. Estas pessoas, está dando a sua própria alma a Satanás. E o diabo, está lhe enganando aquela pessoa. O diabo, está enganando, porque, qualquer momento, Satanás, pode, lançar aquela alma, na profundeza do inferno. Porque, amados irmãos, aquela pessoa, vendeu a sua alma, para Satanás. E o diabo, não brinca com ninguém. Se aquela pessoa, vendeu, a sua alma, para ter sucesso, para ter, amados irmãos, é aquela pessoa, que tem, aqueles produtos, para vender bem. Toma muito cuidado, porque Satanás, está enganando, estas pessoas. Porque, qualquer momento, Satanás, pode lançar, a esta alma, a profundeza do inferno. Então, amados irmãos, não é só, o diz, amados irmãos, que são, consagrados, a Satanás, muitas coisas, roupas, que você tem que ver, o tipo de roupa, que você compra. E, quando chegar na sua casa, você tem que apresentar a Deus. Você tem que apresentar a Deus. Até mesmo, um alimento, amados irmãos. Nós temos que apresentar a Deus. Tudo que eu compro, eu apresento a Deus. seja um alimento, seja um móveis, amados irmãos, tudo eu apresento, ao santo, o nome de Deus, e faço oração, e apresento a Deus. Não é só a roupa, diz, não, amados irmãos. E o pior ainda, amados irmãos, aquela roupa, diz, que são todas rasgadas. aonde aquele demônio, Maria Mulamba, amados irmãos, tem atuado. Tem atuado. E muitos crentes aí, usando esses tipos de roupas. Vamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes, o dia tem atuado dentro da tua casa, através daquilo que você compra. E você não apresenta a Deus. Toma muito cuidado, os locais que você compra produtos, que você compra os seus mantimentos, que você compra até mesmo, móveis e roupa. Porque aquela pessoa, muitas vezes, que está vendendo aquele produto, está distante de Deus, se encontra nas trevas. Está fazendo de tudo, para ter sucesso. Está fazendo de tudo, para ganhar dinheiro. Mas Satanás está enganando aquela pessoa. Satanás está enganando aquela pessoa, porque em qualquer momento, o diabo pode lançar, na profundeza do inferno. Glória a Deus. Aleluia. E ali, amados irmãos, eu não tenho jeans, mas eu tenho uma jaqueta jeans, que foi até mesmo, como eu falei para os irmãos, uma irmã, que me deu esta jaqueta jeans. Mas ela me concedeu, ela me deu esta jaqueta jeans, mas eu apresentei a Deus. Eu orei a Deus. Porque o que eu compro, amados irmãos, seja roupa, móveis, eu apresento, ao santo, o nome de Deus. Porque muitas vezes, o diabo pode estar atuando, dentro da sua casa, por causa de um objeto, que você comprou, por causa de uma roupa, que você comprou, e você não apresentou a Deus. Você comprou inocente, sem saber, que aquele produto, ou aquele colchão, ou aquele móvel, está consagrado a Satanás. Deus estava me falando, que são muitas coisas, amados irmãos. Estes fabricantes, estas pessoas, que vendem roupas, móveis, não são todos, mas tem alguns, amados irmãos, que oferecem os produtos, amados irmãos, a Satanás. Para ter muito dinheiro, para vender bem, mas Satanás, está ali, pudestras, enganando aquela pessoa. E qualquer momento, o diabo, pode lançar, aquela pessoa, na profundeza do inferno, porque aquela pessoa, vendeu a sua alma, a Satanás, para conseguir dinheiro, porque o diabo, é o pai da mentira. Vamos ter muito cuidado, tenha muito cuidado, que você compra, seja, seja móvel, seja roupa, toma muito cuidado, apresente a Deus. Amados irmãos, que Deus abençoe a todos, fica todos, na paz, do Senhor Jesus.